Olá galera, beleza? Rafa Pantaneiro mais uma vez, e hoje com vocês, Torresmo Caipira. Vamos ver! Beleza, então vamos lá. Então eu tô aqui com barriga, toicinho, cada lugar chama de um jeito, né? Eu sempre peço pra cortar em pedaços grandes, porque ele dá uma encolhida na hora que vai fritar, e aí some, né? Não sobra muita coisa pra comer. Uma observação, gente, não tá tão bonito esse aqui, ó. Tem uns pedaços que tão legais, ó. Esse aqui tá legal, tá bem juntinho. A carne da gordura, bastante pele, só que tem uns que ele tava congelado, na hora de descongelar ele grudou o corinho na outra carne e ficou meio esbagaçado. Ó, esse tá bacana, ó. Bem bonitinho, tem uns aí bem grandão aí, ó. Esse aqui tá bem legal. Bastante carne, a gordurinha. Mas tem uns que não tão muito bonitos, não. Tem um que é só a carne, tá? Isso acontece, faz parte, né? Então nem todo mundo vai conseguir comprar sempre e deixar ele bacaninha aí. Na hora de fritar vai ter um ou outro que vai tá mais feinho. E ele sempre sobra na panela no final, né? Pra ficar beliscando. E eu vou fritar com banha suína, nada de óleo. Aqui eu já pus um pouquinho de sal, tá? Sal, sal fino mesmo. Um pouquinho de sal fino, misturei. E eu vou deixar ele na geladeira agora, pra depois ele ir desidratando agora, pra depois ir pra panela. E vamos fazer na panela de ferro. Vamos colocar a banha, esquentar e fritar esse cara aí. Vamos ver se vai dar bom. Enquanto espera o torresmo dar uma desidratada lá na geladeira, não dá pra ficar à toa, né? Hummm... É verdade. Bacana. Então, o toicinho já ficou descansando lá na geladeira. Deu uns... Deu quase meia hora. Agora eu vou tirar ele e deixar ele aqui, pra ele ficar na temperatura ambiente. Enquanto isso, vamos derretendo já a banha. Deixar ela derretendo aqui, pra colocar já já o torresmo. Acompanha aí. Beleza. Olha lá. Já tá bem quente a banha, tá? Tá bem quentinha aqui, já tá estralando aqui, ó. Então agora, eu vou selecionar os maiores aqui, os mais bonitos pra gente colocar. E fechar a tampa, tá bom? Ele vai ficar aqui quietinho por um tempo. Vamos lá. Bem importante não encher muito, porque ele vai esfriar a banha, se encher muito. Aí, beleza. Agora, vamos fechar. Cinco minutinhos, a gente dá uma mexida aí. Já começou a dar uns pipocos aqui, já deu uns quatro minutinhos. Eu vou colocar ela dentro da pia, pra poder abrir e se espirrar, não espirrar tão alto aqui. Coloquei aqui fora, que fica melhor pra mexer. E agora, a gente vai dar uma viradinha em cada um deles. Deixa eu pegar com uma... Mudei de ferramenta aqui, pra ficar mais fácil. Então agora, vamos dar uma viradinha em cada um, uma a uma, conferindo ali a corzinha que ela tá ficando, ó lá. Já tá com uma cara boa, já. Já deu mais uns minutinhos do outro lado, vamos ver como é que ficou. Precisa só mais um pouquinho na gordurinha, na pele, né? Pra fazer a pururuquinha mesmo. Então, só mais um pouquinho. Esses dois aqui grudaram. Já desgruda eles já. E aí depois, agora só uns minutinhos assim, ó. E aí a gente vai virar o corinho pra baixo. Encosta na parede da panela e deixa o corinho pra baixo um pouquinho pra ele tostar também. Tá ficando bonito. Já tá no jeito. Ficou mais dois minutinhos. Tá parecendo uma pipoca isso aqui. Estourando tudo. Seja o que Deus quiser. Agora, então a gente vai deixar ela com a gordurinha pra baixo, ó lá, ó. Gordurinha não, com a pelezinha. O corinho, que é o que a gente vai pururucar agora. Então deixa ele pra baixo. Encostando um no outro, encosta na beirada da panela. É um trabalho chato agora, hein? Então vamos lá, vai dar certo. Devagarzinho e vai lá. Aí, bacana. Agora, fogo de novo. Beleza, já ficou. Mais uns dois minutinhos aqui. Vixe Maria. Vamos ver agora. Será que ficou pururuquinha? Parece que sim, hein? Agora deixar no papel aqui pra ele dar uma secada. Patrocco gosta que faz torresmo, né? Porque o fogão fica uma beleza, ó. Nossa, olha a cor desse aqui, ó, gente. Ó. Repara como ele diminuiu de tamanho. Lembra esse aqui que tava coladinho no outro? Nesse aqui, ó. Olha a diferença. Eles estavam os dois coladinhos aqui atrás. E aí já encolheu bastante perto daqueles outros. Olha lá. Aqueles eu vou fazer daqui a pouco. Vamos deixar aqui secando. Esperar esfriar um pouquinho. E aí, vamos provar pra ver se ficou bom. Enquanto isso, eu vou fazer no restante. Então, olha só. Fritamos. Olha como ficou a aparência dele, ó. Bem... Bem crocantezinho. Vou pegar o menor aqui. Agora vamos ver. Na prática. Vou comer primeiro o pedacinho da carne, ó. E aqui tem a pedrinha que a gente fez o torresmo. Será que vai dar bom? Vamos ver. Hum. O torresmo não tem o que falar. Igual a feijoada. Ficou maciazinha. Ficou bem gostoso. O sal tá certinho, tá no ponto. Vou comer mais um pedacinho. E aí, vamos ver se tá crocante a pelinha. Pra mim, o torresmo tem que tá crocante a pelinha. A carne é carne de porco. A gente já sabe como é que é. Não tem segredo. Hum. Faltou só uma coisa pra acompanhar aqui. É agora. Será que tá crocante? Vamos ouvir. Hum. Não sei se vocês conseguiram ouvir aí, mas olha, crocante demais. Vou pegar um outro pedacinho aqui. Aquele outro que ficou maiorzinho. Tirei a carninha. Vou comer primeiro a carninha dele. E separei a pelinha, ó só. Muito bom. Vamos ver se agora essa pelinha também ficou crocante. Eu acho que sim. Parece que sim. Hum. Nossa gente, olha. Não tenho o que falar. Muito gostoso. Muito crocante. A parte da carne, ela ficou no ponto. Não ficou crua. A gordurinha, ela dá uma secada. Muito gostoso. Muito gostoso. E não precisa de muito segredo. Você viu. Eu aprendi num outro vídeo. Nessa técnica de você colocar o sal antes e deixar descansar. Ela vai perder um pouquinho da água. Isso ajuda na hora de fritar. Ela não demorar e não ficar borrachuda a pele. Tá bom? Façam aí em casa. Eu vou roubar mais um aqui. Hum. Ver se vai inteiro, ó. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau.